As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. A Prefeitura Municipal segue colocando pedras nas ruas que margeiam a Lagoa dos Patos. Segundo o Prefeito Municipal, a prioridade é a Vila dos Pescadores, onde sete famílias já deixaram as casas. Se não fossem essas contenções aqui, com certeza os estragos eram muito maiores. Vamos continuar fazendo isso, agora dando uma atenção especial para a Vila dos Pescadores, onde tem mais aglomeração de pessoas. Lá no Jacarezinho está tranquilo. E aí, no momento que nós encerrarmos aqui, até a Adelaide, lá onde tem uma área grande, onde a praia avançou, vamos fazer isso lá hoje e amanhã, talvez, nós terminamos aqui e aí viramos para Pinvestre para dar uma melhora lá no Jacarezinho. O Tênis Social está atento nesse processo todo, está ajudando, claro. Mas tem muitas pessoas que ou foram para a casa de parentes, que é a primeira opção, outros alugaram uma casa em lugar mais alto. E até o momento, para não sofrer essa previsão que está tendo aí. A previsão de três, quatro dias de vento sul é temerário ficar aqui. Então, é certo que de noite vai ter movimentação. Então, por isso, o pessoal está indo para lá e está resolvido. Por enquanto, é resolvido. A grande ajuda da comunidade, o pessoal doando alimentos, enfim, é uma ajuda comunitária muito grande. E, graças a Deus, tenho que agradecer quantos voluntários estão ajudando nesse momento. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti